No local existem duas placas indicando parada obrigatória Uma delas foi arrancada durante o acidente De acordo com os moradores, nesse trecho aqui é comum encontrar veículos passando em alta velocidade e que este não foi o único acidente grave No carnaval deste ano, um adolescente voltava de uma festa quando perdeu o controle do carro e bateu exatamente naquele muro Ele não só destruiu a parede, como também vários carros que estavam na garagem Preocupados com a situação, os moradores pedem providência Todos os vizinhos aqui falaram que precisavam de uma lombada eletrônica Tem que ter muita atenção para atravessar, justamente devido a esses imprudentes No acidente de ontem o senhor ficou assustado com o que viu? Fiquei assustado e constrangido Eu acho que eles deveriam fazer essas blitzes num horário das 0h às 7h da manhã ou então de 1h da manhã até as 8h da manhã porque é onde a galera fica bebendo nos bares até de manhã e sai de lá totalmente embriagado, drogado